Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo dessa vez trazendo para vocês uns 5 melhores aplicativos faz tempo que eu não trazia, trouxe mês passado, eu vou trazer um por mês, então não esquece de clicar em gostei os aplicativos sempre estão na descrição para vocês fazerem download, não esquece de me seguir nas redes sociais para estar sempre tentando acompanhar o canal, lembrando que está chegando a feira FITIC é agora dia 15 até dia 18 lá na ESP em São Paulo, o link do vídeo que eu explico mais sobre a feira está na descrição, a feira de tecnologia vai ser show de bola, o link está na descrição para você conferir mais, se você quiser comprar o ingresso, é show de bola, vai ter muita coisa legal então o link está na descrição, já falei isso um monte de vezes, estou repetindo, mas é isso aí não esquece de clicar em gostei, conferir os aplicativos, está tudo aí, me adicione lá no Facebook o próximo 5 melhores aplicativos vai ser com as sugestões de vocês, a galera às vezes não sabe onde mandar sugestões eu pego sempre lá no Facebook, então bora lá conferir os aplicativos dessa vez então vamos lá aos aplicativos, a galera sempre pergunta qual smartphone você usou nesse vídeo, qual você usou esse daqui é o Galaxy A5 modelo 2016, ó, como vocês podem ver aparelho bonito, tem leitor de impressão digital, tem um bagulho todo, muito bom então vamos lá para o primeiro aplicativo, o link vai estar na descrição, é o E-Note ele é aquela barra de notificações do iPhone, do iOS é bem legal, eu curto pra caramba aquela barrinha também, apesar da do Android também ser muito boa mas se você quiser dar uma diferenciada aí no seu aparelho, dá para você usar ela bem legal então é para você ativar, você tem que ativar ela aqui ok, só voltar tá ativado, olha lá em cima, se você puxar, ó, vai puxar a barrinha do iPhone então aqui, ó, vai ficar as notificações e aqui do outro lado, calendário, se tem alguma data especial, algum evento, ele vai marcar aqui então é assim, às vezes o pessoal não entende como funciona, mas é assim, ó desse lado é onde você usa para mexer, etc, tipo notificação, WhatsApp, aparece tudo aqui e aqui é os eventos, mais ou menos assim ela tem como se fosse duas abas, tem ali a bateria, a hora, bem legal a barrinha também, se você quiser dar uma diferenciada, se você quiser falar ah, vou dar uma personalização, preciso de uma, trocar a barrinha aqui de notificações tem essa daqui para vocês o próximo aplicativo é o Consultar Placas é um aplicativo bem, bem simples, mas muito bacana eu sei que tem uma galera que curte carro, que assiste o canal, com certeza você está vendo esse vídeo às vezes você está interessado em comprar um, ou viu algum na rua, ficou curioso, fala puta, eu vi esse aplicativo aqui, tipo, tinha uma perua que ficava parada na frente da casa da minha avó e, tipo, ficava, caramba, será que essa perua é roubada? o que ela está fazendo aqui? Será que está com o documento em dia? só você digitar a plaquinha aqui, ó e consultar, chutei uma placa aqui, nem sei se existe olha lá, olha só olha que cagada aqui no vídeo, hein roubo, furto, denuncie, papapá ronda lá, twister, tá, tá, tá entendeu? então, olha as informações que bacana vamos mudar aqui um E, nem sei se essa placa existe olha lá entendeu? olha só, Ford, K, Flex, papapá olha só que bacana, meu ele vai mostrar se está em dia, se não está se é roubado, da onde é, ó, Guarulhos SP cara, muito show de bola esse aplicativo então você pode fazer uma nova consulta e aí você pode fazer uma nova consulta cara, o aplicativo show de bola eu recomendo que vocês voltam fazer o download aí é, vale a pena, muito legal o próximo aplicativo é o Dailocker D-Locker é pra você meio que montar a sua tela de bloqueio vamos criar o atalho aqui que ele pediu vamos dar as permissões para o aplicativo, ok então você tem a opção aqui de baixar algumas, algumas lojas que já vi pré-pronta e tem como você editar depois também que é bem legal não sei porque não está carregando aqui vamos ver se vai carregar que nem essa aqui do gato ó, vou pegar essa daqui vamos baixar e ver aqui como funciona você também tem aqui senha, né, que você vai escolher o estilo olha só que legal dá pra pegar número, pegar essas redondas tipo, montar um quebra-cabeça que é bem legal não vou colocar nenhuma dessas aqui mas tem tipo como você colocar assim, aplicativos tem o modo turbo tem bastante coisa legal aqui, se você puxar ele pode criar essa barrinha aqui que é bem legal tem aqui, limpador é um aplicativo tipo, uma tela de bloqueio bem completa você vai escolher aqui na tela principal se você quer câmera leitor de música nossa, bastante coisa dá pra você escolher aqui vamos ver se foi aplicado aqui a lock screen é bem simples bem minimalista mas é bem bonita dá pra ter algumas informações aqui do lado e aqui desbloqueio show de bola essa lock screen o próximo é o semi-laucher faz tempo que eu não trago um launcher como que põe aqui só clicar é um launcher bem legal curtir também pra caramba você pode escolher tipo papel de parede que você quiser ou deixar o atual cara, ele muda totalmente a noção do launcher quer dizer, não totalmente ele muda bastante do que tava vou deixar aqui ele selecionado olha só todos os aplicativos ele mostra aqui em páginas é meio que 3D sei lá eu escolhi mais ou menos por causa desse menu aqui que é legal pra caramba você clica aqui se vai mudar de uma página pra outra ele roda muito bacana curtir pra caramba tem uns passarinhos gritando aí certeza que vocês devem estar achando caramba o cara tá no meio de um não sei o nome de onde fica os passarinhos mas não tem o que eu fazer olha só aqui na tela inicial ele também vai rodar se você soltar ele vai olha só que legal opa vamos ver como é que funciona bem legal essa experiência com o aplicativo tem como você editar tudo aqui e falar vou tirar isso daqui você exclui e podem ver que ele continuou a mesma forma que tava os aplicativos anteriores ele só mudou o design tudo certinho mas ó telefone o meu relógio tava aqui esses aplicativos estavam aqui ele continuou na onde eles pararam e o último aplicativo é esse daqui super tax killer que é um otimizador pra limpar a memória de uma forma rápida e simples é só isso aqui ó bolse do telefone liberou aqui dá pra você habilitar com um toque mas não vou habilitar agora e pronto é basicamente isso muito rápido aqui sem de bateria eu não sei como funciona isso daqui aqui dá pra você colocar na super economia etc tipo ele vai mostrar que 70% o tempo restante 17 horas e 40 minutos se eu personalizar normal normal ativado tá com tudo isso aqui ligado quer dizer que aqui personalizar eu escolho se eu quero bluetooth tá tudo isso aqui ligado e no super economia ele vai desligar tudo e diminuir o brilho muito legal mas é mais por causa daqui ó buster no telefone tá lento tá lento quer dar um up ali tirar uma memória RAM buster com um toque e aí sim ele vai liberar a memória vamos ver ele vai fechar alguns aplicativos que estão a perto essas coisas e vai deixar um pouco mais rápido aí existem uns aplicativos executando em segundo plano e aí você dá um up aí no seu aparelho bem simples mas muito bom recomendo pra caramba esse aplicativo pra vocês também bom galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado quem não se esquece de clicar em gostei e se inscrever no canal espero que vocês tenham gostado dos aplicativos eu tentei escolher uma seleção bem legal um pouco diferente a próxima eu vou pegar a sugestão de vocês então é lá no facebook sem ser a próxima no outro 5 mais aplicativos que com certeza vai ser só no que vem eu vou tentar trazer um aplicativo de caras um aplicativo de música um aplicativo de edição de foto um tema bastante coisa então é isso que clicar em gostei e se inscrever no canal tô pensando em trazer também tipo 10 top 10 aplicativos alguma coisa diferente pra não ficar só no 5 clica em gostei comenta aí o que você acha se você tá vendo o vídeo até aqui comenta se quer que eu faça mais de 5 aplicativos e é isso aí galera valeu chegamos assim ao final de mais um vídeo não esquece de clicar em gostei se inscrever no nosso canal tá clicando nesse sininho pra tá recebendo sempre notificações de vídeos novos também pra ficar sempre por bem tchau 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 tchau